A seguir, veja os funéis alternativos dos jogos Spider-Man Web of Shadows, em um formato cinematográfico, com duplagem em português feita por fãs. Deixa o like e se inscreva no canal para apoiar novos vídeos. Oh, meu Deus. O que são essas coisinhas pequenas? Você perdeu a cabeça. Todas elas. Essa nave vai cair junto com você. Eu não anjo. Não tem como nos impedir. Vamos tomar o mundo pra gente. Mas e os inocentes, Ed? Isso vai contra tudo que você acreditava. Ed Brock é só um pedaço do que a gente é. Mas você... Seu poder vai nos completar. Só por cima do meu cadáver. Como quiser. Agora! Vai! Vai! Valeu a tentativa, mas ele não caiu. Talvez esse eu tentar alguma coisa diferente. Brock! Ed! Ed! Eu quero falar com você, eu venho de verdade! Não escutamos a bloca. Vamos lá, Ed. Olha no que você se transformou. Todo mundo tá sofrendo por sua culpa. Não! Vamos lá, Ed. Você me quer? Eu tô bem aqui. Vem me pegar. Poder. Eu acho que eu vou... O quê? Destruir toda a vida inocente na Terra? Não dá pra parar. Estou cansado. Me ajuda. Me dá a mão! Eu não consigo me evitar disso! O que você tá fazendo? Sai daqui, pobre! Ah! Agora sim... Meu corpo... Minha mente... Meu coração... Eu vou morrer... Como um homem... Levou algumas semanas, principalmente com os gênios da SHIELD explodindo várias pontes e túneis. Mas Manhattan voltou a viver. Venom se foi, os bandidos foram pegos e estão na cadeia. E, finalmente, as coisas parecem boas pra mim. Ai, meu Deus! Você tá narrando? Oi, Mary Jane. Você tá aí? Faz tempo? Eu já vi gente dizer que heróis faziam isso, só não achei que fosse verdade. Não, não. Pode parar. E aí, vamos sair ou não? Olha, se você esquecer que me pegou narrando aqui... É, pode ser. É, pode ser. Oi, sou eu. Desculpe por não atender. Deixe seu recado. Eu sei que você tá aí. E eu sei que você não vai atender. Eu só queria que você soubesse que eu fiz o que eu fiz porque eu precisava ganhar. Eu queria ter tido força pra fazer a escolha certa. Me desculpe. Oh, God. O que são essas coisinhas pequenas? Isso acaba aqui agora, Venom. Eu vou explodir essa nave e você vai junto. Eu não acho. Não tem como nos impedir. Vamos formar o mundo para a gente. Isso não combina com você, Brock. Você sempre jurou proteger os inocentes. Edge, Brock, é só um pedaço. Do que a gente é, mais você. Seu poder vai nos completar. Antes vai ter que me matar. Com o que quiser. Liga a mão! Te peguei. Até nunca mais. Tchau, Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu sei como é ter poder de verdade. Você vai ser minha de novo, Marjane. Ninguém mais vai dizer não pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu anjo, eu te prometi essa cidade e ela é sua. Agora o que você quer? Estamos esperando o seu comando, senhor. Eu sempre achei que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E agora? Eu nunca tive tanto poder. O consertador já está pronto. Onde está, não se encomenda. Tá chegando. Você está sob controle? Tá tudo certo. Me traga o Homem-Aranha. Morto ou vivo? Pode deixar, mas vai ser morto. なた layers ainda vai ser morto. Marjane. Legenda Adriana Zanotto